Os elementos tangíveis que nós temos, hospitais, centralidades, escolas, universidades, etc., mas também são os elementos intangíveis, porque o oxigênio que respiramos também é um gaio da paz. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal, meu nome é Jesse. Pessoal, se inscreve no meu canal, por favor, top, de favor, deixa o teu like e não se esqueça daquele comentário básico que ajuda muito o canal. E é isso aí. Pessoal, não se esqueçam também de me seguir nas minhas redes sociais que estarão logo abaixo na descrição do vídeo, ok? Pessoal, nós vamos falar de uma parte da história de Angola. que vocês supostamente não sabem, eu não sabia a Angola inteira, não sabia. O nosso caro embaixador itinerante Luvalo nos explicou durante uma entrevista na TPA. Vamos lá ouvir. Pessoal, vocês sabem o que é isso? Sim, se vocês não conseguiram identificar, prestem bastante atenção. Acredito que aqui já está um pouquinho mais claro. Exatamente, se vocês chutaram que é uma máscara de oxigênio, vocês acertaram em cheio. Pessoal, vamos voltar lá, mas lá, mas lá mesmo, quando ainda usava-se isto. Isto era no tempo da guerra, quando os portugueses estavam em Angola. Nós usávamos este tipo de máscara de oxigênio porque não tinha oxigênio no país, no território. E nós éramos obrigados a usar isso. As crianças, é mesmo, se hoje é Deus mesmo. Se você não acredita em Deus, é porque você está morto mesmo. Porque eu não sei qual a técnica que usaram para que quando a criança nasce, eu já logo receba a máscara de oxigênio para não morrer. Porque sim, nós em Angola não tínhamos oxigênio. Pessoal, seguindo. Isso era o que garantia a nossa sobrevivência. Nos dias de terror, de fome, frio, guerra e sobretudo sem oxigênio. Bom, esses já eram os nossos senhores, na altura, os portugueses. Eles têm uma máscara, são um pouquinho mais sofisticada. É, parecia filme de terror, mas é isso. Irmãos, a coisa evoluiu. Foi-se criar até fatos específicos, como vocês podem ver na imagem. Isso evoluiu, evoluiu e evoluiu até chegarmos aqui nesse tipo de máscara. Isso é até 95, 96, quando já a coisa estava meio sofisticada. Às vezes é um plástico, meio bonitinho e tal. Aí Angola já se considerava livre, independente. Agora já estamos suave, porque graças a Deus, nós já não precisamos disso. Nós já não precisamos mesmo disso. Hoje em dia não estamos bem. Hoje em dia você pode andar simplesmente, andar mesmo. Só mesmo andar. Tipo, sem usar máscara nenhuma, como mostra o jovem aqui. Hoje em dia podemos andar bonitinho, sem máscara. Tudo isso graças ao quê? Tudo isso graças ao nosso presidente José Eduardo dos Santos. Sim, meus senhores angolanos. Brincadeiras à parte pessoal, o que eu vou mostrar é nada mais, nada menos que a verdade. O nosso embaixador integrante disse que o oxigênio que nós respiramos é um dos ganhos da paz. Tipo, que ele é bajulador, que ele é, sei lá, nós já soubemos. Nós tipo, meu, pra quê? Pra quê? Somos teus irmãos. Tipo, esse povo pensa que são os únicos que estudaram, são os únicos que estão a estudar. Não, todos nós estamos a estudar. Todos nós estamos a nos informar. Você não pode vir na televisão pública. Dizem que é pública, mas eu chamo de privada. Como essa mente é assim nos outros? Não faz sentido. Como é que você vai chegar à frente de uma câmera e dizer que o oxigênio, o oxigênio, irmão, é um dos ganhos da paz? Pai, não faz isso. Não faças isso. Não faz isso. Oluvalo. Você é inteligente. Você é formado pela Universidade de Portugal. Você não pode começar a ver a fazer isso. Eu imagino o Zé Du, na hora, que fala, pô, que merda, hein? Ana Paula, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá ver isso, vem cá ver isso. Esse mundo tá a exagerar. Você tá a exagerar. Não pode, não dá. Você já imaginaram se o governo angolano pensa em começar a comercializar o seu oxigênio? Porque, segundo o Luvalo, é o seu oxigênio. Não, pá, pelo oxigênio, tu vais pagar X. Aí, você, do nada, vem te cobrar. Pum, pum, pum. Senhor, fulano, é... O senhor tá aqui a dever um mês. Como assim um mês? Não, tivemos algum reajuste no quadro processário, então. O senhor passou a dever um mês. E tem apenas um dia pra fazer, pra efetuar o pagamento. Que o teu tempo já realmente tá a esgotar-se. Por isso é que viemos ter até o senhor. Porque senão o senhor não tem como. Mas eu não tenho um dia. O senhor tem cinco minutos. Quatro minutos. Mais? Três minutos. Mas isso não pode. Vocês estão a matar as pessoas. Um minuto, senhor. Mas o que é 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 que é. O senhor que já não morreu? Luvalo, para com isso que tá feio. É engraçado. Estamos a brincar com isso, mas é sério. Tipo, se as pessoas não se revol... Porque de certo ponto, você chega a ser revoltante. Se as pessoas não reclamassem, não se revoltassem, não fizessem piadas da cara do Luvo Alon Meu, seria dado como uma verdade que o oxigênio foi um dos ganhos da paz E isso é simplesmente um absurdo Luvo Alon, melhora, tá? Você é inteligente, eu sei que você pode produzir mentiras melhor do que essa Isso tudo é pra lembrar, isso tudo é pra querer endeusar o teu chefe, não é assim, pai Tás a pagar mesmo o mico, papel de idiota, burro, sujo Mas é pá, enfim, não vou prolongar isso, era só pra brincar com isso Tamo nessa onda aí, é nóis, pessoal Muito obrigado por me acompanhar aqui, por favor, se inscreva no canal, nos ajude a crescer Não esqueça de dar aquele like, comenta embaixo o que você achou Por favor, nunca mais pedi isso, mas tu é que ia pedir Dê sugestões para vídeos Tem uma menina que pediu para que eu fizesse um vídeo a falar da cozinha, da culinária angolana Que eu não tenho muita paciência pra cozinhar, mas ainda faremos isso Por favor, deem sugestões para vídeos que vocês querem ver no canal Que a gente vai trabalhar nesse sentido Pessoal, muito obrigado As minhas redes sociais estão aí embaixo Por favor, me sigam Que vocês terão as novidades em primeira mão Pessoal, muito obrigado Foi bom tê-los até aqui E até mais Hello, baby